No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer pra você que é fácil Porque se o próprio mestre, se o messias que nasceu perfeito Tanto em sua forma física quanto em seu caráter Sofre aflição que dirá eu que sou falho É, a vida é aflita, o mundo é assim Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois é vencer o mundo Por isso que vai trabalhar todo dia, todo dia a gente vence É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você E dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor Uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu povo Mas se você parar pra pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no povo Abraão teve que largar sua família Moisés teve que atravessar o deserto Jesus, poxa, foi crucificado Então se você quer uma recompensa de Deus Faça seu esforço Deus não vai te alcançar por seu pessoal Entendeu?